Olá, bom dia, bom dia, bom dia, meus queridos, sejam bem-vindos no nosso momento de interação, como vocês estão, como foi a aula, gostaram da aula de hoje, dúvidas? Vamos começar a chamar as escolas aí que estão com a gente, pra gente começar a bater um papo. Pessoal aí que está com a gente, um por um, vamos dando bom dia. Bom dia, bom dia. Bom dia, bom dia. Estou tranquilo, pessoal? Bom dia. Meus queridos, eu primeiro tenho que dar um recado, eu tinha passado pra vocês uma atividade e ela tinha que ter uma conversão, certo? Eram três exercícios, se eu não me engano, e aí uma professora, uma mediadora, entrou em contato comigo, me questionando a respeito da transformação que a gente fez de metro pra hectare, né? E aí ela me apontou que eu tinha feito a divisão por mil e o certo seria a divisão por dez mil. Então, quando a gente está falando de hectare, é dez mil metros quadrados e não mil, tá? Então, tem um pequeno erro aí na nossa lista nas resoluções, então, quando for, vocês corrijam aí, por favor. Eu quero então mandar um beijo pra professora mediadora, ela é lá da escola, do colégio estadual Gilberto Arruda Falcão, lá da Crédito Catalão. Então, um abraço pros vinhos aí do colégio Gilberto Arruda Falcão, que a professora mediadora trouxe essa informação pra gente, que estava com um pequeno erro na nossa correção, tá certo? E aí, dúvidas, perguntas, questionamentos? Manda Brasa. A gente está aqui pra interagir, tirar dúvidas, fazer alguma atividade que ficou aí, vocês não compreenderam direito. Lula, vamos começar com o colégio João Alves de Castro? Vamos lá, pessoal do colégio João Alves de Castro, bola tá com vocês. Colégio João Alves de Castro, oi? Ative o microfone, por favor, pessoal. Ative o microfone, pessoal, do colégio João Alves de Castro, pra eu escutar vocês. Bom dia! Bom dia! Olha, os alunos aqui, eles têm um pouco mais de dificuldade na atividade que você pediu hoje, de criação de um exercício. Criação de um exercício, né? É, o que é que eles conseguiram fazer? O que é que vocês conseguiram fazer, pessoal? Nada, nada. Não acredito, não acredito. Vamos lá. Essa atividade, eu tava aqui pensando, como eu tenho uma visão bem limitada da realidade de vocês, eu achei que seria interessante esses problemas que são mais contextualizados e trazem aí informações do cotidiano de vocês, fossem criadas por vocês. Eu tinha dado alguns exemplos de algumas atividades que podiam, durante essas aulas que a gente teve, a gente teve algumas atividades que tinham ali um passo a passo de alguma coisa que envolvia o cálculo de área ou de perímetro. E aí, eu queria que vocês tivessem essa visão aí da realidade de vocês. Por exemplo, nessa aula de hoje, a gente teve uma atividade de latilhamento, não teve? De colocar o porcelanato numa sala. Vocês podiam pensar a respeito disso em relação à sala de aula de vocês, ou algum lugar na casa, ou algum ambiente assim. Então, o que eu tava querendo com a atividade, era que vocês usassem a imaginação, a criatividade, pra tentar associar algum problema do cotidiano com algum serviço que a gente fez com aqueles, né? Alguma atividade parecida aí, que pudesse florir nessa criatividade de vocês. E aí, o que vocês acham que vocês podem trazer aí da realidade de vocês, pra tá fazendo esse cálculo de área e perímetro? Fala, Eloá. Vamos, conversa, gente. Vocês estão caladinhas assim na minha aula também? Ou só que hoje que vocês estão tímidos? Professor, o mercado, eu estou caladinha assim na aula? Não. Não, só tímido, só. Aqui, ó. Uma das alunas, a Eloá, ela fez, e ela tomou como base o que tá acontecendo aqui, a reforma da escola, e nós precisamos vir, inclusive, pra biblioteca, porque a nossa sala precisou ser substituída. E aí, ela colocou um exercício sobre a reforma, pra medir o perímetro da biblioteca. Olha que legal, que bom, gostei, interessante. É isso que eu quero, eu quero que vocês olhem pra realidade de vocês, e percebam algum movimento que precise fazer esse cálculo de área e perímetro. É o que eu quero aqui, qual o nosso objetivo dessa atividade. Além dela, alguém mais fez? Algum parecido? Professora, me manda, pelo WhatsApp mesmo, me manda a foto do enunciado, pra que aí a gente pode estar compartilhando com os outros professores mediadores, pra eles terem uma ideia de como que foi feito. Oi, Luan, vamos com a professora agora, a mediadora Sônia Castro. Eu vou passar agora pra professora mediadora Sônia Castro. Ativa o microfone, professora, se identifique, qual o nome do seu colégio. Qual o colégio, qual a CRE? Dá um oizinho pra câmera, gente. Ativa o microfone. O microfone não está ativado, pessoal. A gente não escuta vocês. Enquanto isso, Luan, vamos chamar agora o colégio Carolina Vaz. Pessoal lá do Carolina Vaz, diga oi pra câmera. Bom dia, professor Luan. Bom dia. E aí, menino, alguém quer dar uma palavra aí pro professor? O que vocês estão achando das aulas? O que vocês acharam da aula de hoje? A aula de hoje, professor, assim, a gente teve um probleminha técnico aqui. Eu vou passar ela após o intervalo. Então, os meninos não assistiram, sabe? Ah, não, tranquilo, tranquilo. E as outras aulas? E aí, o que vocês estão achando do conteúdo? Tem alguma dúvida? Eu sei que o professor Maxiel aí é craque em ajudar vocês. O Maxiel é tempo. E aí, meninos, alguém quer comentar alguma coisa? Pode ser. Sim, alguém quer comentar. Ih, Raidei. Eles estão tímidos, esses meninos. Durante as aulas, eles estão caladinhos assim também ou só hoje? De maneira alguma, Luan. Ei, difícil de se envolver. E aí, gente, a gente está aqui pra interagir. Mas estão aprendendo a conviver com esse momento de interação agora. Estamos acostumando, né? Pegando jeito. Mas é isso aí. Valeu pela oportunidade, professor. Luan, vamos colocar agora a crédito já está aí. Vamos passar pra crédito já está aí? O pessoal lá da crédito já está aí? Bom dia, professor Luan. Tudo bom? Bom dia. Tudo jóia. Como vocês estão, meus queridos? Estamos bem. Aqui é a extensão, Escola Municipal Nilo Lortiz, do Colégio Estadual Marcones Rodói e o professor mediador Leandro. Nós já fizemos a sua aula, hoje fizemos a atividade. Os alunos sugeriram uma situação-problema envolvendo questão da criação pecuária aqui da região e também questão ambiental. Eles estavam pensando assim, para produzir um quilo de carne bovina, em média, se gasta 10 mil litros de água doce. Partindo do princípio de uma vaca com 11 arrobas e que cada arroba vai a 15 quilos, quanto de água doce se gastaria para se produzir uma unidade animal? Eles fizeram essa situação-problema envolvendo o cotidiano deles. Perfeito. Aí a gente já avança um pouco na questão do ar e perímetro, já fala de volume também. Que legal, pessoal. Muito bom, muito bom mesmo. É esse movimento que a gente quer. A gente quer que vocês pensem o cotidiano de vocês com a matemática embutida. Esses conceitos que a gente está trabalhando. A gente trabalhou no terceiro bimestre bastante coisa sobre volume. Então, ter esses movimentos de associação com a nossa realidade é importante. O que mais que eles fizeram? Eles se reuniram, professor, e fizeram só essa situação-problema. Essa situação está ótimo. Eles estão numa outra situação também relacionada à quantidade de sacos de sermente por alquê. Mas nós não terminamos o segundo problema. Não, sem problema. Me manda depois para eu dar uma olhada, para ver como vocês fizeram. Eu compartilhar também com os outros professores mediadores, para eles terem uma ideia de como é que vocês fizeram esse movimento. Tá bom? Ok, professor. Professor, apresente a sua turma aí para a gente. Sim. É o Darley, na esquerda do vídeo. A Maria Eduarda, a Laysa e a Laura. Eu sou o professor mediador, Leandro. Oi, 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 oi. Oi, oi. Muito legal ter vocês aqui, gente. Esse momento está sendo bem legal. Luan, vamos agora com o Colégio Estadual Mato Seco. Colégio Estadual. O Voado Mato Seco. O Voado Mato Seco. Pessoal, dá um oizinho aí para a galera. Dá oi, gente. Ó, que vocal. Vocais. Como estamos, meus queridos? Nós estamos bom. Tô bem. Vamos, bonito? E aí, o que vocês acharam da aula de hoje? Vocês já assistiram a aula de hoje? Conseguiram fazer o movimento da atividade? Estão pensando ainda? Não, professor. Eles ainda não fizeram, não. Eu adapto as aulas aí, organizo de acordo, assim, O que tiver de produção, de criação, eu deixo mais para o final, Para eles terem mais tempo. Ah, sim. Certo. Perfeito. E o que vocês estão achando das aulas, do conteúdo agora? Está tranquilo? Estão tendo dúvidas? Está bom. Está bom. Está bom, né? É um conteúdo gostoso de trabalhar. Por isso que a gente está aí com essas iniciativas De trazer uma problemática maior para esses conteúdos. E por isso que eu quero trabalhar essa criatividade de vocês aí Para vocês, para pensar um pouquinho Em como a matemática pode estar influenciando aí Nesses aspectos do nosso dia a dia. Então, eu aguardo essa produção de vocês, hein? Eu aguardo essa produção de vocês. Está bom. Eu me envio para você. Me manda lá no WhatsApp, que aí eu vou estar olhando, Vendo como ficou, compartilhando com os outros professores mediadores. Está bom? Ok. Está certo. Tá bom. Ok, aí. Tchau. E com Deus. Deus também, meus queridos. Luan, vamos agora com a mediadora Joelma Do Colégio Estadual João Gomes. Pessoal do Colégio Estadual João Gomes, mediadora Joelma. Ativa o microfone, professora. Ativa o microfone e dá um oizinho para a gente. Ó, estou vendo. Eu estou vendo, mas eu não estou escutando vocês. Acho que o microfone não está ativado. Pronto. Agora sim. Agora eu quero ouvir aquele oi. Agora. Estou vendo agora. Fala, vai lhe dotar. Oi. Oi. Todo mundo bem? Todo mundo bom? Boa tarde. Cadê a imagem? Está ouvindo? Está ouvindo? Está ouvindo. Está ouvindo. Está ouvindo. Como estamos, pessoal? Como foi a aula? O que vocês acharam da aula? Está dando para escutar aí, professor? Sim, estou escutando vocês perfeitamente. Está dando para escutar? Está dando para escutar aí? Sim. Ah, então, bom dia. Bom dia. Nós estamos aqui, né? A maioria aqui, eu não vou mentir para o senhor, tenho muita dificuldade em matemática. Eu tenho muitos problemas aqui em relação ao entendimento de conteúdo mesmo, matemática básica. Percebo que os meninos ainda têm muita dificuldade. Tem conteúdos, esse conteúdo, até que muitos estão aí, né, conseguindo realizar as atividades, mas tem muitos ainda que estão com dificuldades. E tem uns meninos aqui também, né, que estão, querem colocar... É, cortou, não entendi essa última parte. Os meninos estão querendo fazer o quê? A conexão está ruim. Conexão está ruim. Pessoal do Colégio Estadual João Gomes. Perdi a conexão com eles. Tem outro pessoal aí, Lindamar, que a gente pode estar trazendo para falar com a gente? Vamos colocar a mediadora Sônia Castro. Professora mediadora... Gente, como é que eu vou escutar? Bom dia! Bom dia! Como vocês estão, meus queridos? Deixa eu ver aqui. Eu não escutei. Como vocês estão? Como vocês estão? O que vocês acham das aulas? Se tem dúvida, pergunta... Vocês estão... Acham das aulas? Fala! O que a gente quer falar? Fizeram atividade? Vamos fazer atividade? É, está muito baixo, professor. Parece que não dá para ouvir. Está baixo? Acho que no computador de vocês. Tenta aumentar o volume, está no máximo? Está no máximo. Eita! Está no máximo. Coloquei no máximo. Escutam melhor? Não? Mais ou menos. É, fizeram atividade? A atividade de hoje foi feita? Vocês vão pensar nela ainda? Como está? Está boa. Está boa? Fizeram? Quer falar alguma coisa? Está querendo saber das aulas, tem alguma dúvida? Elas gostam muito. Estão falando que gostam muito da sua aula. Que bom! Fico feliz! Muito feliz! Que sejam gostando. Mariana, mas já tinha... Não conseguiu voltar, mas é isso. Oi, produção? Não te escutei. Você me ouve agora? Aham. A professora que estava com dificuldade, ela não conseguiu retornar. Certo. Não, agora sim. Vamos tentar com ela novamente. Beleza. A professora Joelma. Vamos tentar de novo. A professora com a mediadora Joelma, lá do Colégio Estadual João Gomes. Se eles retornaram. A gente estava conversando, a conexão caiu. Travou novamente. É, a conexão não está fluindo. Então é isso, Luan. Podemos encerrar. Então, pessoal, a gente vai ficando por aqui, eu quero mandar um beijo grande para todo mundo que apareceu no chat, todo mundo que está acompanhando a gente, assistindo. Essa é a primeira das nossas interações, a gente vai ter muitas interações ainda. A gente só está começando esse processo, então eu quero ver muitos rostinhos aí durante nossas interações. Eu quero que vocês participem, tragam dúvidas, assim, em relação ao conteúdo, algum exercício que vocês querem de uma aula passada que a gente refaça, faça com mais calma, alguma dúvida que tenha surgido durante os nossos processos de estudo, de aulas aí. Então, meus queridos, eu vou ficando por aqui, eu vou deixando o meu forte beijo, o meu grande abraço. Obrigado a todo mundo que compareceu, todo mundo que está aí acompanhando, e a gente vai se ver na nossa próxima aula, tá bom? Beijão e tchau, tchau.